Espetinho da Ema, um lugar agradável para você fazer um happy hour, confraternizar aniversário, confraternizar com os amigos. Estava conversando aqui com o Lindomar, olha só que noite gostosa, agradável, adoramos aqui e ele me disse que tem espetinho vegetariano, é isso mesmo? Temos espetos vegetarianos. Dá uma ideia aí dos dois espetos vegetarianos. Palmito com tomate seco e rúcula, mussarela de búfala com tomate seco e rúcula, espeto de frios, salome, queijinho e presunto, berinjela com provolone também, uma das atrações do espetinho vegetariano. Legal, tem o de carne, tem os salgados e tem os doces, fala dos doces. Morango com chocolate, abacaxi com mel e canela e a especial banana frita com mel e canela também. E uma outra dica legal é que mais que 10 pessoas pode fazer o seguinte, vem para cá confraternizar aniversário ou não, reúne 10 amigos e vem para cá. Aí você faz o preço fechado e vocês comem espetinho à vontade, não é uma ideia legal? Ótima, você reúne os amigos do trabalho, vem da faculdade para cá e vocês vão adorar. O horário de funcionamento de vocês é de segunda? A sábado, a partir das 17 horas até as 2 da manhã. Passa o endereço para o pessoal. Avenida Eitor Vila Lobos, número 648. Tem o telefone, pessoal ligar? 3922 1770. Espetinho da Ema, anota aí, vem para cá.